Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz terça-feira, mais um dia abençoado que Deus nos dá para fazermos deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, pegue as mensagens que você tem recebido todos os dias através dos programas, programas do nosso canal e aplique na sua vida, aplique no seu dia a dia, faça com que Deus tenha condições de te abençoar, porque do contrário, que adianta nós nos enchermos de palavras, de programas, de ensinamentos, se na hora de aplicar a gente não crê, não aplica na nossa vida. Então, tenha esse estilo de vida. Todos os dias nós podemos ser um pouco melhores, um pouco mais atentos, um pouco mais abençoadores do que quando nós começamos, porque a gente quer bênção, a gente quer vitória, mas nós damos condição de abençoar também, nós plantamos na vida do próximo. Então, tome decisões todos os dias para que o Senhor te abençoe e abençoe tudo que está ao seu redor em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui a nossa mensagem, que está em Josué 11, 15, 16 e 23. Olha só. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, assim como? Cumprindo tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, que passou para Josué. Então, Josué obedeceu. Foi assim, olha só. Foi assim, depois de fazer tudo isso, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés e deu a pura herança a Israel, repartindo-a entre suas tribos e a terra teve descanso da guerra. Então, o ponto é esse. Tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Moisés passou para Josué e Josué obedeceu. Porque esse é o segredo. O segredo não foi a personalidade de Josué, o segredo não foi as técnicas militares de Josué, foi assim, obedecendo a palavra, obedecendo aos ensinamentos, obedecendo as ordenanças que ele conquistou toda a terra. Foi assim que Josué prosperou. Então, nós temos que entender isso. O segredo da nossa vida, o segredo para uma vida de sucesso, de conquistas, é o que nós aprendemos com Josué. O segredo é obedecer. Porque somente assim, como diz na palavra, somente assim Josué, você será bem sucedido em tudo que você fizer. Somente assim. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Somente assim. Quando você medita na palavra, quando você não se distrai, quando você está o tempo todo alerta, ó, Deus não ensina isso. Opa, eu sei que assim está errado. Opa, mente focada. Não desvie nem para um lado nem para o outro. Medita dia e noite. Medita na palavra, medita nessa lei, medita nos mandamentos. Somente assim você será bem sucedido e será próspero. Somente assim. Porque foi assim, obedecendo tudo que Moisés tinha recebido de Deus e que ele tinha recebido de Moisés, foi assim que a vida dele fluiu. Porque ele obedeceu a risca. Ele não ficou relativizando, mas eu acho. Não, eu discordo de Moisés. Não, eu acho que desse jeito pode ser melhor. Não, eu acho que da minha forma pode funcionar. Não, 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 não. Tem coisa que você não tem que pensar, não. Você só tem que obedecer. Se Deus falou para Moisés, Deus não se engana. Deus não fica confuso, Deus não pede opinião. Ele não dá sugestões, ele dá ordenanças, ele dá mandamentos. Então assim, você quer fazer uma comida, você quer fazer alguma coisa, aí você pode opinar. Mas se Deus é que mandou, se Deus é que falou, se está na palavra, eu não tenho que ficar pensando. Aí eu acho. Não, o Senhor obedece. Uma coisa é você gostar de um doce assim, outra coisa é você gostar de uma comida assim, outra coisa é você gostar de praia, outra gostar de fazenda. Outra coisa é você falar da palavra. Aí não tem opinião. É isso que a gente precisa entender. A gente se mete em frias, em problemas, em coisas que a gente podia evitar por conta do eu acho. Aí eu acho que tinha que ser vermelho. Ok. Aí eu acho que tinha que ser amarelo. Beleza. Cada um fica com o que você acha. Você quer usar calça? Você quer usar tênis? Você quer usar chinelo? Você quer usar saia? Ok. Mas se é a palavra, não tem eu acho. Eu obedeço ou não. Ou eu creio ou não. Somente assim. Foi assim que Josué conquistou toda aquela terra. Ouvindo tudo que Deus tinha falado para Moisés, que tinha passado para ele. Pronto. Foi assim. Você quer vencer? Ah, eu quero. Todo mundo quer vencer. Ah, você quer ser rico, cheiroso, abençoado, próspero, família bonita, de comercial? Opa, todo mundo quer. Obedeça. Obedeça. Não adianta falar, eu quero tudo isso, mas eu só faço o que eu quero. Eu pego todas as palavras de vitória, eu tomo posse. Mas as palavras de mudança, ah, não, deixa para lá. Agora, não. A palavra, eu não posso escolher o que eu quero obedecer, o que eu não quero obedecer. Ou eu pego tudo, ou eu fico com nada. Porque Deus é assim. Deus não me quer parte. Deus não me quer um pedaço. Não, Ele quer um inteiro. Ele quer um coração inteiro. Ele quer uma pessoa que está disponível para Ele, disposta a obedecer. Moisés era assim, Abraão era assim, Josué era assim. Homens que estavam disponíveis. Senhor, fala comigo, eu estou disposto, eu quero agradar. Eu estou disponível ao Senhor, o Senhor falou, está falado. Olha o resultado. Olha o resultado. Mas a gente lembra de outros, né? A gente pode lembrar de Sansão, pode lembrar de Saúl. Não, que fazia o que queria. Olha o fim deles. Mas, se deram mal, não deu certo, porque foi assim. Somente assim que as coisas vão acontecer. Somente assim, obedecendo, fazendo a vontade do Senhor. Aquilo que eu recebi, eu passo para frente. Mas, às vezes, recebeu de Deus, ele não tirou nem botou. Ele pegou exatamente, seguiu a risca e passou para Josué. Olha, Josué, é assim que funciona, tá? É assim. É a receita. Receita da vitória. Somente assim você vai ser bem sucedido. Então, pegue essa mensagem, viva e passa para frente. Passa para os seus filhos, passa para as pessoas que estão perto de você. Passa os valores, passa os ensinamentos, porque somente assim você vai ser bem sucedido. Somente assim você vai conquistar a terra, as vitórias, os sonhos, os projetos, fazendo a risca, cumprindo a risca, o que o Senhor mandou. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E mais uma vez nós te agradecemos por uma palavra como essa que veio para nos chacoalhar, meu Deus. Para que nós venhamos acordar. Que não é do nosso jeito, não. Não vai funcionar do nosso jeito. Vai funcionar do único jeito, do seu jeito. Então eu peço, abre as nossas mentes, desperta aqueles que estão distraídos, desperta aqueles que estão acomodados, desperta aqueles que estão no achismo ainda, para que tenhamos aqui homens fortes, mulheres fortes, pessoas realmente que creem na palavra e obedecem a palavra sem questionar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, desperta cada pessoa, porque somente é assim que a nossa vida vai ser bem sucedida. Foi assim que Josué conquistou tudo, obedecendo a palavra, obedecendo a tudo que o Senhor havia dito a Moisés. Então eu peço que tudo que nós estamos recebendo, nós venhamos a ouvir, aplicar na nossa vida e passar à frente em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém? Amém? E amém, graças a Deus. Que você tenha um dia feliz, um dia abençoado. Amém.